Eu queria saber o seguinte, o que você acha, Juscelio, da comissão que integrou essa CPI e se você acha que agora até se discute reabrir uma nova CPI, se você acha que pelos resultados dessa CPI a gente pode ficar esperançoso com relação ao andamento da próxima. Veja bem, a CPI que está em curso agora, que foi feito o requerimento, acho que hoje é, segunda? Vai ser lida amanhã, é CPI para o SMTT. Para o SMTT. Mas é uma CPI muito mais em represália, dizer, ou você recua na CPI do transporte escolar, porque o oitavo é justamente o antigo gestor do SMTT, que é o baqueiro. Então o baqueiro era o gestor do SMTT. Aí o governo, os vereadores do governo, não é essa aí agora, os vereadores do governo para intimidar o baqueiro e o baqueiro tirar a assinatura dele da CPI, do vínculo que tem essa gestão com a empresa do rapaz que está preso, que foi preso agora. Então eles querem afrontar com essa do SMTT. Você acha que ele vai retirar a assinatura? Não sei. E é difícil porque seria, eu acredito que não, porque aí ele vai dar um atestado. Ele não querendo uma CPI. Ele está querendo a CPI para investigar o transporte escolar. Já deu a assinatura dele. Já foi lida, inclusive, na Câmara. O governo faz outra CPI para envolver ele como ele era o gestor do SMTT. E de repente ele retira a assinatura. Então fica muito feio para quem quer fazer carreira política como ele.